Bom dia, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a décima e quarta corrida daqui da minha cidade, de Cosmópolis. E agora são... 8h05 da manhã e eu vou me armar pra ir lá. Então, gente, a Gabi tá aqui de volta. Vou falar mais um pouquinho pra vocês sobre a corrida, que todo mundo sabe que não é tão fácil assim, né? E ninguém tá indo pra vencer, tá indo pra se divertir também. E eu não falei pra vocês que vai ter tipo um sorteio lá na corrida de 3 bicicletas. Então vai ser, tipo, se eu ganhar vai ser bem legal, né? Mas ninguém tá indo pra ganhar. E a gente vai ter um pouco. E... E tá... 2 autohaqui. E aí 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 Oi gente, chegamos aqui E eu acho que já começou Só acho Nossa gente, a gente chegou aqui pra fazer inscrição do meu irmão O cara foi e chamou meu pai pra fazer inscrição também E agora ele vai correr E agora ele vai correr Ali na tela, a parte ali, olha Dois em treze, masculino Portão amarelo Olha o cabelo dele Caramba hein, quantos anos tem esse cabelo grande Tô cansada Ó, daqui a pouco meu pai Nós corremos e vamos lá ver vocês Olha o cabelo E agora ele vai correr E agora ele vai correr E agora vai correr Vamos lá Então aqui Se inscreva no canal. 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 E escreve aqui no comentário quem vocês acham que devia ter ganhado da corrida. Tchau!